Oi, pessoal! Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, sou fundador do Instituto Labinas. Prazer em recebê-los aqui e eu vou falar hoje sobre antipsicóticos. Para que eles servem? Qual é a função deles? Eles são usados só para esquizofrenia? Ao longo desse vídeo eu vou falar sobre tudo isso. Antes de a gente começar, eu só vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas nossas redes. Seguirem o nosso portal www.institutolabinas.com.br Porque lá a gente fala sempre sobre conteúdos em psiquiatria, bem-estar. É um portal super atualizado, com várias informações, inclusive tirando dúvidas de vocês. Se inscreva no nosso canal. Se vocês gostarem, afinal, dê um like nesse vídeo. Tá ok? Roda a vinheta! Conforme o prometido, eu vou falar um pouco dos antipsicóticos. Mas o que são antipsicóticos? Antipsicóticos, ou como a gente costumava dizer antigamente, os neuroléticos, eles são os remédios psiquiátricos talvez mais conhecidos, ou um dos mais conhecidos. Eles são remédios que inicialmente foram criados para a esquizofrenia. E ao longo dos anos, estudando as medicações e tudo mais, percebeu-se que esses remédios eram bons para ele em outros quadros psiquiátricos, às vezes neurológicos, e às vezes até de transtornos que nem são da psiquiatria de modo geral. Tá ok? Como exemplos, aqui no Brasil existem vários. A gente tem dos mais recentes, a olanzapina, a risperidona, o áripiprazol, a ketiapina, a lurazidona, a clozapina, e talvez o mais, com certeza desses, o mais antigo e mais conhecido, mas que dá mais efeitos colaterais, o aloperidol, que é o aldol. Bom, esses remédios, eles agem numa regulação da produção de dopamina no nosso cérebro. Então, a dopamina é uma substância inclusive relacionada a prazer, a impulsos e tal. Quando você consegue controlá-la, você tem aí os efeitos positivos desse quadro. A esquizofrenia, que foi a principal doença para que esses remédios foram criados, ela tem uma disfunção dessa dopamina e os remédios caem muito bem nisso, melhorando os sintomas positivos, que são as alucinações, os delírios, mas ajudando um pouquinho, não tão bem, mas ajudando um pouquinho também nos sintomas de apatia, perda cognitiva, isolamento da esquizofrenia. Então, a principal utilidade foi para a esquizofrenia. Só que, quando você vê, você vê que psiquiatras costumam dar esses antipsicóticos para autismo, para transtorno afetivo bipolar, para insônia, a gente vê pessoas usando para insônia, para graus mais avançados e graves de quadros demenciais, em que a pessoa está muito agressiva e agitada, para transtornos de personalidade, borderline, por exemplo, às vezes, para transtornos depressivos. Então, quando você olha e fala, nossa, mas tem um uso muito amplo para vários quadros psiquiátricos, por exemplo, e até neurológicos, como eu falei. E, de fato, ajudam? Sim, ajudam. O autismo, por exemplo, e eu estou criando uma série inteira para falar de autismo, fiquem ligados no canal, vou falar bastante sobre isso por aqui, mas o autismo, você tem duas drogas que já estão aprovadas, que é a risperidona e o aripiprazol, para crianças dentro do espectro autista, porque ajudam na inibição, na verdade, na desinibição, então elas dão uma inibida nesse comportamento mais agressivo, mais agitado, que a criança pode ter. Então, tem essa utilização. O transtorno afetivo bipolar, por exemplo, fases que a gente chama de mania, de muita agitação, muita euforia, consegue ser controlada pela risperidona, você tem as fases depressivas do transtorno bipolar, o uso da lorazidona, você tem o uso do aripiprazol, você tem a ketiapina, tanto para a fase de agitação da mania, quanto para a fase depressiva. Então, são remédios que caem muito bem no transtorno bipolar, tanto para a fase aguda, e alguns deles até com a fase de manutenção. Depressão. Algumas pessoas têm uma depressão mais refratária, que não melhora o contratamento, em que é necessário o uso de antipsicótico. Então, você tem depressão, você olha lá e fala, mas espera aí, o doutor me deu um antidepressivo, me deu também um antipsicótico? Que isso pode ser que ele tenha dado para potencializar os efeitos antidepressivos, até do antidepressivo que ela toma. Porque alguns antipsicóticos têm um efeito antidepressivo. Aripiprazol, ketiapina, lorazidona, por exemplo, como falei já. Então, tende a ter esse uso, tá ok? Tem depressões psicóticas, em que a pessoa sai da realidade, ela tem um delírio e tudo mais, em que esses antipsicóticos também caem muito bem. Então, a gente tem esse uso para esses quadros psiquiátricos. Há pessoas com uma demência avançada, um Alzheimer muito avançado, por exemplo, que estão agressivas, agitadas. O antipsicótico, em doses pequenininhas, também cai muito bem. Cai muito bem antipsicóticos em doenças reumatológicas que cursam com psicose, como a psicose lúpica, que é talvez o mais conhecido desses quadros reumatológicos. Então, cai muito bem. Pessoas com deficiências cognitivas, deficiência intelectual também, que às vezes tem muita agitação, também cai bem. Transformas da personalidade borderline. O remédio, embora a gente saiba que terapia é o grande tratamento, muitas vezes é necessário conter impulsos com antipsicóticos. Pessoas com compulsões para compras, às vezes a gente também dá em doses baixas. Então, você pode ver que são medicamentos com várias utilidades clínicas. Então, não é só para a esquizofrenia. Então, se você lê a bula e vê aquilo, não ache que é só. E os remédios tendem a ter um efeito dependendo da dosagem. A ketiapina, por exemplo, é um remédio muito utilizado para insônia. Pequenas doses, 25, 50 miligramas, ajudam ao controle de insônia de algumas pessoas. Doses de 800 miligramas, 700, 600, usado já para esquizofrenia. 400, por exemplo, para a transição bipolar. Então, uma droga bem versátil, que você usa para vários fins. Elas são remédios bons, são remédios úteis. Quando bem avaliada a pessoa, quando tem uma prescrição, tem uma interação do psiquiatra com o paciente, uma conversa em que você explica os efeitos positivos do remédio, a aceitação do remédio é boa e a pessoa tende a ter melhora. Eu queria desmistificar um pouquinho, falar dos efeitos positivos do remédio e para onde que elas servem, as doenças que elas servem. Então, até resumindo um pouquinho, impulsos, compulsões, ajuda bastante. Ajuda bastante no sono, na agressividade, na irritabilidade, na oscilação até de humor e como acréscimo de efeitos antidepressivos. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu gosto que vocês comentem aqui, porque comentando eu vou fazendo mais vídeos, eu vou, de repente, fazendo lives para vocês, para vocês conseguirem tirar suas dúvidas, tá ok? Sigam nossos canais no Instagram, no Facebook, no YouTube, Instituto Labinas e deem like desse vídeo se vocês gostaram, tá ok? Um grande abraço!